Fala pessoal, nesse vídeo eu vou estar te ensinando como que você cria a chave de API Esse mesmo passo a passo dá pra você utilizar em vários outros tipos de plugin que necessite ali um API do OpenEye Que é aí o do mesmo dono do chat GPT Vou estar deixando o link aqui abaixo do site oficial, você vai cair dentro dessa tela aqui Que é direto aqui do OpenEye Você vai clicar aqui em inscreva-se e ele vai pedir pra você criar aqui a sua conta Você vai colocar um e-mail, continuar e vai pedir ali alguns dados seus O número do seu celular também ele vai pedir pra fazer uma verificação Você pode também fazer aqui diretamente com o seu login do Google Se você tiver ali um e-mail, você pode fazer aqui também do Microsoft ou da Apple Então você criando a sua conta, você vai ter acesso ali dentro da OpenEye Eu vou abrir aqui a minha conta, você vai ter acesso a uma conta tipo essa daqui Com várias funcionalidades aqui Primeiramente você vai vir aqui nessa engrenagem e você vai procurar aqui o Bilingue Aqui é onde você vai colocar o crédito dentro da OpenEye É como se fosse um celular, você tem que recarregar pra estar utilizando ali Então você vai vir aqui em adicionar crédito Aqui embaixo o seu vai estar zerado aqui Eu tenho nesse meu aqui 4 dólares e 32 centavos de dólar Então você vai clicar aqui em adicionar ou aqui em método de pagamento E aqui você vai colocar o valor que você quer adicionar Por exemplo aqui, o mínimo é 5 dólares Então quanto mais colocar mais vai demorar a acabar Então fica aí ao seu critério O mínimo é 5 dólares Se você quiser colocar 10 dólares, 20 dólares, fica aí ao seu critério Aqui você vai clicar aqui embaixo, adicionar um método de pagamento Aqui você vai colocar o seu cartão, o nome do cartão Tudo certinho aqui, o endereço, o seu país, tudo certinho Aqui o CEP e aqui a sua cidade Então aqui você seleciona aqui, você pode traduzir também com o botão direito do mouse Pra ficar melhor de você entender Nome do cartão, país, endereço, cidade Aqui é o CEP e aqui o estado E você coloca aqui definir como forma de pagamento padrão E adicionar forma de pagamento Então aqui, como eu já coloquei no meu, ele já tem Aí quando você clica aqui, o seu cartão vai ficar aparecendo aqui embaixo Já adicionado E aqui você escolhe a quantidade Basta você clicar aqui em continuar E ele vai fazer a adição do crédito aqui dentro da OpenAI Tá aqui, ó, o meu crédito Então aqui é bem simples Aqui, ó, em Uses Aqui, ó, que é em Uso Quando você clicar aqui vai ficar aparecendo os valores que você vai ficar gastando Então, ó, nessa conta minha eu tenho várias contas aqui em alguns outros e-mails Eu deixo separado por questão de organização mesmo aqui minha Então aqui, ó, por exemplo, ó Eu gastei aqui 5 centavos de dólar Utilizando o chat GPT Turbo GPT 3.5 É, eu queria mostrar pra vocês aqui que é o painel onde você vê o quanto você gasta E vamos agora criar a chave de API Você vai vir aqui, ó, depois de ter recarregado Colocado o crédito Você vem aqui em chave de API Tá, lembrando, pessoal, que ali nos cartões É bom você utilizar um cartão internacional Por exemplo, ali o do C6 Bank O do Nubank também já deu certo Eu já utilizei PagSeguro também dá pra você utilizar Se o seu cartão tiver ali a forma de compras online internacional Dá super certo pra você fazer essa adição de crédito, tá, pessoal? Então é meio que ele pega o crédito do cartão e joga aqui pra dentro Aí aqui, ó, eu tenho nesse daqui 4 chaves de API, né? Que são de 4 sites meus Você vai clicar aqui, ó, criar uma nova chave Aqui você pode colocar, por exemplo, o nome do seu site Pra ficar melhor de você identificar Deixa aqui mesmo, você projeta o padrão Não precisa mexer, deixa aqui Criar uma chave Aqui agora ele vai criar a sua chave de API Pronto, já criou Basta você copiar E pronto Após você copiar, você leva a sua chave de API E coloca aonde você vai estar utilizando Então, como vocês viram É bem simples de você criar a chave de API aqui na OpenAI Seguindo esse passo a passo aí Com certeza você vai conseguir E se você ficar com qualquer dúvida Comenta aqui abaixo que eu vou estar te ajudando Te vejo aí no próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.